Agora, com relação ao que foi colocado na última reunião, na última sessão da Câmara de Vereadores, foi colocado algumas falas lá, acho que até um tanto quanto pesadas, a respeito de possíveis irregularidades feitas em uma licitação aqui da Prefeitura o ano passado. Existe sim em Curitiba uma denúncia que o Ministério Público lá está investigando e que essa denúncia foi fruto de uma... esse processo que está em Curitiba foi fruto de uma denúncia feita por um ex-secretário que saiu aqui da Prefeitura e que cometeu ilícitos de concussão. Esse secretário foi identificado alguns ilícitos cometidos pelo secretário e o secretário, após exonerado, foi até Curitiba e fez essa denúncia lá. Tranquilo. Isso tudo vai ser investigado, está caminhando lá em Curitiba. Já foi solicitado aqui da Prefeitura e da Administração documentos para que o Ministério Público faça análise, faça com todo cuidado a análise dessa denúncia, do conteúdo, da documentação toda e depois chegue a um parecer. Dizer detalhes que houve valores, que houve cheques, eu acho que é muito precipitado e cabe à pessoa que fez a denúncia provar que isso tudo aconteceu. Isso não aconteceu. Isso a gente está bem tranquilo em esclarecer e passar para todos vocês tudo isso. Isso são fatos que realmente estão lá. É uma denúncia que, por enquanto, é uma denúncia por escrito e que o Ministério Público reúne as provas referentes a isso que foi colocado por escrito nessa denúncia. Agora, daí, você avançar e acusar já de que há cheques, de que há caixa 2, eu acho que é uma coisa um tanto quanto pesada, né? Mas a gente, da mesma maneira, a gente aguarda com tranquilidade, não temos problema nenhum com isso e que o Ministério Público investigue, sim. Reúna as provas e vá em frente até o final e, quando acontecer a palavra final do Ministério Público, todos terão conhecimento. Agora, antecipar os resultados, já condenar as pessoas, o prefeito, os secretários, isso acho que é um pouquinho precipitado e não se deve fazer, porque até corre-se o risco de você colocar a opinião pública e as pessoas contra a administração num fato que ainda, numa situação que ainda é um fato em investigação, numa juntada de documentos, de provas pelo Ministério Público e que não tem absolutamente nada definido ainda. Então, eu acho muito precipitado, mas com relação a isso a gente está bem tranquilo. também, da mesma maneira, aguardando, sem nenhum tipo de problema, chegar no final e que eu acredito, eu tenho certeza de que o final vai ser bem favorável para nós, para a administração, porque tudo ocorreu, todo o processo, tudo ocorreu dentro de uma licitude e que temos certeza absoluta de que não houve absolutamente nada de errado em tudo isso.